Abertura No céu, no céu, no céu, espero ver Maria. No céu, no céu, no céu, espero ver Maria. Na pátria gloriosa, dos anjos da harmonia. Minha alma jubilosa, contem para Maria. No céu, no céu, no céu, espero ver Maria. No céu, no céu, no céu, espero ver Maria.